Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vem, Fioti! Obrigado, Lakito, pela sua ajuda. Eu tenho que achar as outras luazinhas. Não consigo enxergar elas daqui. Eu não sei se elas estão limitadas a um canto da fase, ou se estão espalhadas por aí. Eu podia pegar um chip-chip pra mim não ficar congelando até a morte, né? Isso. Isso aqui, né? Tá. Eu consigo pegar como chip-chip. Pera. Pera. Tá, peguei. Era esta a peça que você queria? Nossa. Olha os pinguins. Tá, isso aqui é uma mini fase. Não seja difícil. Não, não é no gelo. Por que que tem um culpa-trupa aqui? Nossa, essa toca não combina contigo, parceiro. Challenge? Que challenge? Que challenge. Ah, não. As coisas vão desaparecer. Ah, velho. É. Ih, nossa. Já Elvis. Ficou igualzinho. Nossa. 52? Ah, não foi tão ruim até. Mas enfim. Já é difícil andar no gelo com a setinha ali. Imagina quando a setinha some. Vamos lá, vai. Vou mais devagarzinho. Não tem tempo. Ó, agora... Foda que eu não lembro onde a setinha acaba aqui, ó. É. Não tá nem um pouco certo, mas vamos ver se dá mais de 80. Ô, louco, ali em cima eu fui bem demais, hein? Só aqui embaixo que deu uma desentortada. 91? Show. Tá bom. É o bastante. Não é como se eu fosse o rei de andar reto, até mesmo em lugares normais. Imagina piso congelado assim, cara. Eu tenho uma fama de morrer, porque o meu analógico, meu dedo não consegue ficar com o analógico reto. Então... Não exigirei muito de você. Tá, tem outro desafio de tempo aqui. Ah, não. Ai, meu cu. Não! Pega, velho. Por que você não pegou? Eu vou morrer congelado. Saúde, não. Obrigado. Esse não é difícil até, na real. Na verdade... Na verdade... É. Não vou falar nada, não. É, não é difícil. Eu que fiz merda mesmo. Chip, chip. Vem cá, chip, chip. Vem cá, chip, chip. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o meu chapéu? Ok. Será que essa água gelada, o chip, chip, que é vermelho aqui tá rosa? Nem... Tanto que o maluco... Ah, tá. É o chip, chip que tá voltando. Tá, falta... Duas luazinhas. Ai. Tem uma ali em cima. Tá, o cara tá assoprando ela ali, mano. Tá esquentando a marmita. Ok. Ih, bagulho musical. Tá, depois eu vou ali. Tá, eu tenho que... Eu tenho que ir quando ele não estiver girando. Se ele não estiver assoprando, no caso. Agora. Ok. Ai! Minha cabeça. Eu não sei se eu encontrei algum lugar pra colocar plantas. Enfim. Eu posso procurar depois. A última tá ali. Rápido. Vai, 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 vai. Pronto. Sai da água! Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Fuck. Sabia que eu ia... Tô matando. Tá. Agora eu vou fazer o musical ali. Onde que tava mesmo? Ali. Ih. 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 Não, jogo. Ih. Aí é foda. Ah, faltou uns Ok Taking notes Tá Os mais padrãozinhos É isso aí São esses Os mais fáceis de pegada Aí tem os mais escondidinhos Que daí dá pra deixar pra um Um depois Porém eu não vou pro próximo reino não Vou só chegar lá na nave Injetar essas Oh, tem mais uma fase bônus ali Tá, vou fazer essa fase aqui então Ih Eu lembro dessa fase Ela não é muito Muito legal não Ah, véio Errei E morri Acho que pular não é uma boa ideia não Eu perco muito controle quando eu pulo Merda Tá, eu vou direto Eu vou direto Eu vou direto Acho que o tanto que eu tenho aqui Dá pra cruzar Não posso errar essa Ok Tá Era essa Essa é a última É Ok Mas por que que tem mais pra cima Ah Não tem mais pra cima Why Acho que eu poderia continuar Se eu quiser ir de novo No caso Deve ter mais Provavelmente tem mais uma lá em cima Essa era a principal Mas tem mais uma Vou pegar Ah, vou Quando eu terminar o jogo Ok Eu acho Eu acho que poderia ter sido pior Cadê minha nave mesmo? Tá ali em cima Eita Eu nem cumprimentei tu, cara Você chegou no momento que eu tava gastando O pouco de cake que eu tenho Mas enfim Podia ter sido pior Não foi tão ruim assim Bom As próximas vão piorar Essa é meio que O O O Ah Tá Talvez eu lembre Como que eu faço Pera Se eu Não, mas não adianta Porque Tá, pera lá Eu quero tentar uma coisa Antes de 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 ir embora Peraí Todd Eu posso simplesmente voar? Como é que eu faço pra eu dropar? Eu quero descer Pra mim ficar no nível da caixa ali Acho que pra isso Eu tenho que ir Num bicho que esteja no nível da caixa Ah Acho que esse cara aqui Ok Vamos lá Negócio do Generations Sonic Shadow, né Cara, eu Assim Não esperava por aquilo, né Eu vendo o bagulho de Generations Falei Nossa, que legal Generations Mas por que que tá passando Generations de novo? Não esperava ver aquilo Foi um Se tiver as músicas Nossa, total Eu tenho que jogar o Generations De novo, cara Acho que eu vou jogar em live um dia Joguei pra muito tempo Ih Ok This Doesn't sound good É puzzle Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que encaixi Pera Tá Tá Cara, se tiver as músicas do Ah, tive uma ideia Não, não Não tem como controlar o sopro, né Ah, tá Mas tem como fazer isso aqui Enfim, é As músicas da época de PS2, né Nossa Tem que jogar o Generations, cara Tá Pera Agora Eu faço isso aqui Ok Agora eu faço isso aqui Agora eu faço isso aqui Ok Ok Já tem que ir até o final Agora eu jogo verde Caramba, mano Que ir demais Que ir demais Ok Esse aqui, inclusive Essa Essa Power Moon De agora Eu acredito que eu não peguei Nem no meu jogo principal Não peguei Na real Porque eu não lembro De ter vindo aqui Com o bichão E ter feito tudo isso Então tá aí, ó Uma Power Moon Pra eu pegar lá depois Tem um baú ali em cima É Bom Como que eu chego ali Ah Será que Não Acho que não Tá Qual vai ser o próximo mundo Seaside Kingdom Tá Ainda não Chapéu Vamos com o cara Vamos com calma Porém eu tenho uma ideia Tá Vambora, Mario Vambora, bigode A gente tem outros lugares pra ir Ah Bora Seaside Kingdom É isso mesmo Que eu precisava E Tá Tá Eu tô ali no Preview aqui Da Thrive Parece que tá travando Nossa Nossa Bruh Nossa Eu lembrei desse Kingdom Agora Ai Eu tô dando dor de cabeça Pera Deixa eu me vestir Na ocasião Enfim Boa noite Claro E É É Seja bem-vindo Primeiro dia da faculdade Ansiosa É Faz parte Mas é Bem de boa Você vai curtir Faculdade é bem mais de boa Que escola normal Precisa fazer um curso Que você gosta Porque daí tem aquela galera Que faz curso Pelos outros Que daí é foda Tá Enfim Fala seu caracol Ah Ah Sim Beleza Ele tá bebendo tudo Né Tá Eu vou parar ele Mas vai demorar um pouquinho Tá Rapaz Deixa eu só Tá Não Não era pra ter feito isso Tá Eu tenho que ir nos 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 É Nos três São três? São só três ou são Tem mais? Como é que eu chego ali? That's a good question Tá Primeiro Irei me aqui O que você tem aqui pra mim Fiot É aquele De sentir a vibração? Pera Tá Aqui tá Tá o Joy-Con Tá Não é Não é essa vibração Que eu queria Pera Joy-Con esquerdo Não Pera Não Eu não sei qual dos Joy-Cons Que tem que vibrar Os dois tão vibrando Aqui Porra Aí Pera Tá Aqui não tá Não tá vibrando nada Aqui nesse canto Ô Ô Aí Nossa Esse foi mais difícil Que o outro Bowser tá contratando Muita gente Pra É O Bowser Ele é foda Ele fica chamando os outros Pra fazer o trampo dele É isso Esse é o game É galera Vai Porque tem medo De ter o rabo Queimado Porque daí Ele ameaça Queimar o rabo De todo mundo Tá Essa lore Não é Não é Não é Não é Eu tô Tá Enfim Tô indo Entrando Quer dizer No filme Isso é real Não sei se isso Se estende pelos jogos Pera Mario Por que você fez isso? Não sei Mas deu certo Ai Que bosta Vamos lá Gumpas Por que eu tô subindo Em dois gumpas Eu não sei Mas deve ter Algum Deve ter Alguma explicação Como é que eu vou pegar Aquele caralho Peraí Será que é agora Que eu pego? Que nem Nem por cinco Caralho Grosso Que eu alcanço Ali em cima Sei lá Depois Fica pra depois Tá Que mais Que eu posso Fazer aqui No chão Tá Tem coisa Pra lá Tem coisa Pra cá Vamos pra cá Primeiro Peraí que tem Uma entrada Daqui Ah Eu tenho Foto Isso aqui Na real Eu não vou nem tirar Da primeira vez Que eu joguei Eu tenho a foto Salva E Ah Eu não Eu não alcanço Aqui Ai Pera Tive uma ideia Pera Pera Nossa Pera Nossa Não Mentira Que eu vou Conseguir fazer Essa bugadinha No ar Ah Pera É muito botão Que eu tenho Que apertar Ah Caceta Nossa Eu sou o rei Véio Tá Agora ali Vai ser difícil Eu sou o rei Das bugadas Aéreas Véio Mas ali Vai ser foda Véio Peraí Ah Isso aqui Não vai dar Não Véio Ó Aonde que eu vou Pisar aqui Tá E se eu fizer assim Não Tem como carregar O pulo Né Como que eu carrego Não É assim Ah É só no outro jogo Que na verdade Ele não carrega Só fica É Essa powermon Aqui eu pego Depois Tá Depois eu volto Aqui Ah Ele tem uma espécie De spin dash Na real Que é só Pra você andar Mais rápido Ele não dá Dando Ah Que que é Tia Tem que usar roupa Pra relaxar Tá bom Deixa eu achar A loja Que eu já faço A boa Já E aí E aí Você é Uma das lojas Você é Que vende Por moeda Ô Roupita De pirata Bora Fazer Fazer o Todd Beleza Vai lá Daqui a pouco Eu vou encontrar O Todd Também Entendeu Isso Was a joke Ok Tá Tem que achar Outra loja Agora O que que tem aqui Ih Será que eu consigo Fazer a bugadinha Aqui Ah Não vou conseguir Aqui Ah Droga Eu preciso De alguma coisa Que me leva ali Então Deve ter algum Bicho Que eu Que eu Jogo o chapéu E Enfim Ih Ok Deu certo Ai Tá É esse mesmo Tá Beleza Aqui é pra cima Aqui é pra frente Ok Vamos ver Ih Ih Caralho Ih Ok Quase que eu dou Uma morrida Ah Isso me dá Um nervoser Ih Agora Ai Não vai Dar Deu Agora 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 é foda Tenho lembranças Disso Ih Ih Tá Não Agora 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 vai Não Ah Não tem como É isso aí Um abraço Tá Tá O que que eu tenho Pra cá Peraí Ah Deve ser assim Que eu pego as Ô louco Uma moedinha roxa Embaixo do cara Eu achei a loja A loja amarela Cadê a loja roxa Tem mais moedinha aqui Olha Tem mais aqui É uma concha Faz sentido Tá ali a loja roxa Ah Depois eu vou lá Ah Entendi Ah Muito bom Muito bom Tá Deixa eu Acho que é assim Que eu pego Aquela Power Moon Inclusive Deixa eu Deixa eu Pegar as moedinhas roxas Ali primeiro Ok Tá Deixa eu lá em cima Agora Vem pegar Tem um checkpoint Ali Tem uma Power Moon Também que dá pra me pegar Com isso aqui Dá uma licencinha Gente Tô de passagem Rapidão Tá É ali Não Pronto 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 Ah velho Isso aqui já tá me dando dor de cabeça Só de olhar Só de olhar Vou ter que ir no fodômetro mesmo Ok Ok Ahn Ih Aqui é bem estreito Tá Gira Não Gira Gira pro lado Vem cá Chapéu Volta pra mim Meu Deus do céu Deixa eu me ajeitar aqui Joga pro lado Pronto Não foi difícil Não sei pra onde eu vou Oh Ok Ajudou Ih Ahn Acho que é isso Ahn O foguete Fica com o bigode Quando eu jogo o chapéu nele Que engraçado Tá Deixa eu pegar a Power Moon Ali de dentro Eu consegui dar uma burlada No sistema Mas eu não consegui pegar ela Porque Há limites Pro que eu posso burlar Na vida Tem que pegar um Tip-tip Depois Minha ali Tip Um Bem Tip Tip ... Du senate Tip Tip , diz Tip 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 Tá, tinha um tipe-tipe aqui, não tinha? Tem ali Peraí O que é isso aqui? Ah, é uma plantinha Onde que eu jogaria isso aqui? Não tô vendo lugar nenhum pra plantar É Tá, vem cá, tipe-tipe Preciso ter uma conversa séria Ahn Aumentar um pouco o volume do que? Da voz ou do jogo? Ah, tá Desculpa, meu microfone tava baixo No Windows, agora que eu vi Porque eu tava gravando um áudio, quando eu gravo eu tenho que abaixar Acho que agora tá bom só É, isso aí foi erro meu mesmo Eu não tinha visto O OBS o som tá bom Mas no próprio Windows ele tava mais baixo Enfim Agora tá o padrãozinho Tá, ô tipe-tipe, vem cá Não, porque eu fiz isso Mario, volta pra ele Volta pra ele, Mario pra ele Obrigado Ahn O que que é aqui? Não sei Ah, tá 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 Os baús não vão voltar? Vão Tá Eu vou roubar Porque eu vou... Eu não lembro qual que é o 2 Tá Eu roubei olhando a live Sou desses Eu telei minha própria live, mano Muito bom Tá, agora fudeu Que eu vou ter que voltar nadando Vai, bigode Ladrão Episódio mais triste do Chaves Ladrão Seu ladrãozinho Tá, vem cá Ô Ô Ô Bicho que Que Carago Eu preciso Preciso de você ainda Oxe O maluco Saiu vazado mesmo Falei que precisava dele Não Vai se fuder Saiu vazado Mó Mó sede, mano Verdade Aquele episódio existe demais, cara É o episódio onde homens choram Tá Ele está ali em cima Será que eu consigo chegar? A pergunta É A pergunta que eu tenho Para fazer Para mim É Tem água aqui Isso na verdade Nem foi uma pergunta Isso é uma Uma exclamação Mas Bicho cuzão, cara Cheguei para Para usufruir Dos serviços dele Ele não Vazei Trabalhar Para o Mario? Estou fora Pego minha bolha De cocô E E vou embora Tá, enfim Tem mais coisa aqui Pera Pega um Gumpa Pelo amor de Deus Hã Errou Vem Eu achei que Eu achei que Eu ia ser pego Por aquela concha Ali, irmão Ah é Se eu vim como um monstro Ele se esconde Faz sentido Tido Por que que tem Quatro Gumpas aqui Eles são só de graça Tá bom Pera lá Pronto Tá tudo certo agora Patrão O que você tem a dizer? Ah tá Entendi Deixa eu só Prata Ih Tem moedinha aqui Ai ai Nossa Sossegão assim mesmo Ah Agora fudeu Hein gente Será que meus reflexos São bons? Sempre tem um na curva Ei Ah entendi Por que os Gumpas Tá Depois eu vou lá Eles tem que renascer mesmo Eu tô Eu tô sendo muito Ah Falei Eu tava sendo muito ganancioso Mas eu fui atrás dos Dos bloquinhos Pera aí Tem moedinha roxa aqui Essa música de missão Ai minha cabeça Essa música de missão Impossível Tá Sempre tem um na curva Nossa Vai Achei que ia sair um grandão Me trolando aqui Tá Cheguei aqui Como é que eu Eu só destruí isso aqui Com Ah tá Já Nossa Cegão mesmo hein Cegueta demais Mais bicho Mas eu tenho que destruir Aquele vrido Vrido também Eu falei vrido gente Ah eu tô vendo a replay da live Do jeito que Ele já destruiu É parecia que a Power Moon Tava dentro do vidro Enfim Vamos destampar um Ah Olha lá na cabeça Para de ficar mamando aí Rapaz No bom sentido hein No bom sentido E ficou puto Cabeça de lava Tem o cabeça de gelo Esse é o cabeça de lava Tá Eu vou ter que voltar ali embaixo Pra mim Nossa Esse mergulho Vocês viram Gente Bigode mergulha demais O bigode mergulha Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver